Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a terra da Pitú, aqui estamos, eu e Prexenca. Olha aí gente, ó, moto táxi, só o que tem aqui cara, olha isso, tudo moto táxi. Bom gente, ó, tô saindo agora de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a terra da Pitú, a minha terrinha, tô indo com o destino a João Pessoa, partiu João Pessoa, vocês ficam no vídeo, porque esse vídeo tá muito bom, vamos lá. Rapaziada, de Vitória de Santo Antão, a João Pessoa aqui tá marcando 2 horas e 48 minutos, é bem longe, né, não tem como correr nessas estradas aqui do Brasil, cara, as estradas estão assim, uma calamidade, sabe, destruída, terrível, Você tem que ter o máximo de atenção, olhando, porque senão você acaba entrando com o carro num buraco, sabe, rompendo uma roda ou uma coisa assim. Então tem que ter muita atenção nessas estradas do Brasil, porque sinceramente isso aqui tá um bom nível, convível, vamos lá, Pessoa. Gente do céu, que trânsito que é isso aqui tá, dirigir aqui em Recife, é como se fosse marginal Pinheiros, marginal Tietê, em plena sexta-feira, no horário de pico. Complicadíssimo de dirigir aqui, muita moto, você tem que ter o máximo de atenção, e a pista, as estradas, uma calamidade, volto a dizer isso, olha isso. É aqui. Meu Deus do céu, que calor, gente do céu. Lá-condicionado eu até abri os vidros, cara, porque não tá dando de conta não. É calor demais, velho, se não, absurdo, absurdo, absurdo. Ufa, eu devo estar fazendo uns 50 graus hoje aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Bem-vindos a João Pessoa. Bem-vindos a João Pessoa. Chegamos, papai. Olha lá, João Pessoa. Gente, e aí, meu porvó? Que dia corrido, cara, hoje. Que dia mais corrido. Hoje foi um dia corrido, foi um dia top. Eu vim visitar o pessoal aqui na Jacobi Turismo. Acabei dando uma volta a sair aí. Tive uma recepção maravilhosa com o pessoal da Jacobi. Gente, por isso que diferencia muito, sabe? A Jacobi, ela é diferenciada. De verdade, ela é diferenciada. Eu queria fazer um agradecimento grande ao Tavi. O Tavi me levou pra conhecer um bar top. Sabe? A gente comeu junto. Eu vou deixar algumas fotos pra vocês verem aí. Tchau, 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 tchau. E para aí. E para aí. Fala, gente. Bom dia, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Rapaziada, eu aluguei um hotel aqui em João Pessoa. A praia. O hotel até chique, hein? Ah, mas tá uma barulheira aqui, gente. Gente do céu. Agora são sete horas da manhã. E café da manhã do hotel são até as dez. Eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um café. E eu vou partir pra resolver minhas coisas. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha conquista aqui de João Pessoa, tá? Eu não tinha comentado nos vídeos anteriores porque fiquei um pouco reservado sobre algumas coisas minhas, né? Mas graças ao bom Deus, né? Eu consegui comprar um apartamento aqui em João Pessoa. E tô muito feliz com isso. Vou mostrar pra vocês hoje, tá bom? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acompanhem o dia de hoje porque vai tá bem bacana. Vamos lá. Eu aluguei um quarto com cama dupla. Porque eu tô acompanhado de uma pessoa que viaja comigo sempre. Essa pessoa vem e vai comigo já. Acho que já é o sexto ou sétimo país. Tá viajando comigo. E eu sei que muita gente gosta. Gosta dela. Pergunta por ela. Tá? E ela tá ali, ó. Acomodadazinha ali, tá vendo? Olha aí, ó. Bom dia, prechequinha. Olha, precheca. Eita. Precheca é a sapinha mais viajada do Brasil, meu amigo. Da Europa, né? Digamos assim. Precheca tá comigo em todo canto. Fica aí. Fica aí, meu amigo. Bom, gente, ó. Já tomei meu banho. Já me troquei. A luz da porra que eu sou. E eu andando de calça, digo, de camisa. Resolver coisa, né? Então, tem que andar assim. Agora eu vou lá no refeitório do hotel e vou tomar um café. Depois eu vou pegar o carro e buscar o cafetório, a prefeitura. E essas cartões poderiam organizar essa documentação mesmo. Passar tudo o nome, deixar tudo o que eu tenho. Depois a gente vai lá no apartamento visitar também, tá bom? Vamos lá. É, rapaz, eu já tomei um cafezinho. Esse aqui é o hotel que eu tô, ó. Aqui atrás. Hotel Sol Mar. A Jacob Turismo me conseguiu um desconto muito bom e me botou aqui nesse hotel. Muito bom, ó. Acho que aqui é praia do Bessa. Tem calor, meu Deus do céu. E eu de calça aqui. Agora vamos lá que eu tenho que cuidar em outras coisas. É, gente. Já tô aqui do caminho do cartório. É só ver essas papeladas já. Os papéis já tá aqui, na verdade. Os documentos já tá aqui. A casa, o apartamento. Lá no meu nome. Já tá tudo bonitinho. Só que eu preciso autenticar e firmar lá, né? Reconhecer firma e firmar essas coisas que eu não entendo muito. Então, tô indo lá pro cartório agora pra resolver isso. E também tenho que passar a conta de luz e de água pro meu nome. E depois eu volto. Vamos lá na casa, ver a casa. Tá bom? E depois a gente vai dar um rolezinho pro João Pessoa. Beleza? Vamos lá. Pessoal. Eu tô indo agora lá no meu apartamento. Já resolvi as documentações aqui, ó. Já passei a conta de água pro meu nome. Já passei a conta de luz pro meu nome. E agora eu tô indo lá no apartamento pra mostrar a vocês, tá? Eu achei bacana aqui a região. Perto de alguns pontos turísticos. Perto da praia. Sabe? João Pessoa tá crescendo muito. E aqui, ó. Vocês veem aqui em cima tem... Aeroporto, vê? Ponta de Seixas, praias do litoral sul. Tá vendo? Então, do meu apartamento lá na praia fica seis, sete minutos. Sabe? Pertinho. É um bom local aqui, tá? Eu tô... Tô gostando. Acho que não foi uma má compra, não. Investir em João Pessoa hoje em dia é investir bem. Rodovia Ministro Amelardo Júlio Maralco. Aí. Praias. Vamos lá. Continua. Vamos lá. Esse aqui é o conjunto de blocos. Aqui é a piscina. Vamos filmar que tem gente que manda o banho na piscina. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pois é, gente. O apartamento é pequeno. Chegamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui é uma sala compartilhada com cozinha, né? No caso ali seria onde fica a TV e tal. Tem aquelas tomadas ali. Aqui tem uns quadros de luz. Vem pintadinha. Tudo bonitinho. Acabei botando umas lâmpadas aqui agora. Aqui é a cozinha, né? E lavatório ali. Aí eu vou fazer uma parede aqui. Até aqui, mais ou menos. Fazer tipo uma mesa, né? Americana. Aqui botar um móvelzinho. Aqui também botar um armário de parede. Geladeira. Não sei. Aqui deve ser... Aqui deve ficar a máquina de lavar. Essas coisas são detalhes que a gente vai ter que ver depois. Eu não entendo muito dessas coisas não, sabe? O interfone. Deixa eu ver. Funcionando, bonitinho. Aqui deve ser o botão pra abrir. Não sei. Botão lá embaixo. Tá? Aqui é a máquina de lavar. São dois quartos, gente. Dois quartos. Um quarto aqui. E um quarto aqui. Olha isso. Um quartinho mediano, sabe? Não é pequeno. Tão pouco é grande. Aqui cabe uma cama. Aqui pode caber outra. Um armáriozinho aqui no meio, sabe? Um guarda-roupazinho ali também. Dá pra... Dá pra fazer... Deixar bem organizadozinho. Tá, né? Vou sair por aqui. As portas tão boas. O apartamento é novo. Novo, novo, novo. E o apartamento é novo, ó. Falta tá uma lâmpada aqui. Eu botei três lâmpadas agora. Falta mais uma. Vindo pra cá. A gente tem outro quarto. O apartamento tá bem novinho. Deixa eu passar pra vocês verem. E outro quarto. Tem até um versículo da Bíblia aqui. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Isso aí. Vamos lá. Mais um quarto aqui. Até fresquinho esse. Tá ventilado. Tá ventilado. Esse aí seria o quarto do casal, né? Porque aqui você também tem acesso ao banheiro por essa porta. Então ele meio que vira um quarto com suíte, né? Então você abre aqui, ó. Você tem acesso ao banheiro. O banheiro falta botar a tampa do vaso. Né? Um móvelzinho aqui. Olha o espelho que botaram. Tirar essa policaria daqui. Será que tem água, gente? Tem água. Apaga. O chuveiro. Olha que banho maravilhoso, cara. Nossa. Água forte, né? É... É isso. Aí não... Vou ter essa lápada aqui também agora. Aqui, ó. Condomínio. São vários blocos aqui. E aqui mais, ó. O meu é o segundo andar. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar. Bom, rapaziada. Deu tudo certo. O apartamento, a compra. Na verdade, já tinha dado certo. Já faz uns meses que eu comprei esse apartamento. Só faltava eu vir aqui. Pra mim poder firmar, né? Assim, na minha parte. E registrar no cartório. Eu passei hoje a água e a luz. Já tá tudo no meu nome. O contrato. Tá tudo bonitinho. E ontem eu vim aqui. Tava sem as nâmbalas. Eu vim dar uma... Uma olhada, né? E a primeira vez que eu venho aqui, eu comprei... Por internet. Através de um amigo parceiro. Um amigo que me indicou. O Leonardo DiCaprio. Com a Lauriane. Que sou bem grato a eles, né? São pessoas que a gente tem que andar. São lá que são pessoas que... Nos ajudam a assomir. E é isso, cara. Agora... Agora passou um filme aqui na minha cabeça. Porque... Eu vim daqui, né? Do... Do Brasil. Eu sou do Nordeste. E eu tive uma infância muito, muito feia, sabe? Muito, muito complicada. Eu fui menino de rua por muitos anos. Dormi na rua. Pedi esmola. Vim a pobreza. Vocês não tem noção. Mas a vida é... É um jogo. Se a gente não souber jogar, a gente perde. Eu... Desde menino de rua, eu sempre fui... Batalhador, sabe? Eu pedia, eu corria atrás. Pra poder ter o pau de cada dia. E eu não... Nunca fui de esperar por ninguém, né? Eu nunca fui de estar esperando que... A sorte, né? Batesse na minha porta. Que é uma coisa que eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em determinação. Eu acredito em coragem. Sabe? Eu não acredito em sorte. Eu acredito em Deus. Esse ano foi um ano de muitas bênçãos pra mim. Eu me dediquei muito a trabalhar. Muito, muito mesmo. Né? Fiz alguns sacrifícios. É... Ficar longe da minha família. Né? Longe da minha cama, da minha casa. Na Espanha. Pra poder... Juntar um pouco de dinheiro. Não tenho dívida. Sabe? Consegui trocar meu carro. Consegui comprar esse apartamento. E consegui também uma outra conquista. Que eu também tô apaixonado. Apaixonado por essa outra conquista. Que vocês vão ver. Muito, muito mesmo. Vocês vão ver. Ainda aqui. No Brasil. Que também é... É um bem... Assim. Tá? Vocês vão ver em um próximo vídeo por aí. Vocês vão ver. Mas eu queria deixar aqui uma... Uma mensagem pra vocês, tá? Eu sei que muita gente pensa que... A vida já tá... Por um fim. Eu sei que muita gente pensa que... É incapaz de muita coisa. Eu sei que muita gente pensa que... Não consegue construir. Muita gente falando que... Não tem profissão. Tem muita gente falando que... É um fracassado. Eu sou um fracassado. Eu sou isso. Eu não consigo. Minha vida é disso. Nunca vai passar disso. E a vida... Elas são dois dias. Um já passou o que foi ontem. O outro é hoje. Ainda dá tempo. De correr atrás. Mudar pra Europa. É algo que... Realmente... Pode... Transformar... A tua vida. Pelas condições... Que a gente tem... Lá na Europa, né? Mas a vida lá... Também não é fácil. A gente tem que trabalhar bastante lá. Aqui também. No Brasil. A gente tem que trabalhar bastante. Só que aqui por mais que a gente trabalhe... A gente não vê retorno. Não sobra pra nada. Eu tô... Aterrorizado com... As coisas que eu tô vendo aqui no Brasil, cara. Em tudo. Em tudo. Eu parei agora ali pra comprar... Um cadeadinho pequenininho... Pra botar na garagem aqui do apartamento. E umas lâmpadas pra botar aqui. Três lâmpadas. Deu 50 reais. É... Uma pessoa que trabalha... Um empreguinho desse de mercado. Isso e aquilo. Ganha, em média, isso. Né? De 50 reais por dia. E você comprou um cadeado... E duas lâmpadas e três lâmpadas dá 50 reais. Quer dizer... A gente trabalha um dia inteiro... Pra comprar um cadeado e duas lâmpadas. Três lâmpadas. Quando lá na Espanha a gente trabalha um dia inteiro... E dá pra comprar um telefone... Que aqui a gente passa... Um ano pagando. É... É muita diferença, cara. Então... Dá tempo ainda de buscar uma melhora pra tua vida. Dá tempo de... De tentar um novo, sabe? Pra isso você tem que... Que se afastar... De muita coisa. Se afastar de pessoas negativas. Sabe? Se afastar... De coisas que não te estão fazendo bem. Tá? Parar de beber um pouco. Parar de ter em festa. Focar naquilo que realmente vale a pena. Tu tá pensando em migrar pra Europa? Cara... Foca só nisso. Compre a tua passagem. Tira teu passaporte. E vai embora. Porque... Tudo que eu consegui conquistar... Esse ano. Tudo que as pessoas estão conquistando lá... Também é pra você. Tá? Eu... Eu sei que tem muita gente que vai... Vai por aparência. Mas não sei se é o teu caso. E por aparência. Chega lá. Andar. Tomar cerveja. Fazer foto bonita. Passear. E depois pegar as coisas e voltar pro Brasil. Né? E dizer que... Que lá não presta. Quando a situação tá muito mais difícil aqui. É o nosso país. A gente é brasileiro. É daqui que a gente veio. Não podemos cuspir. Né? No país que a gente vive. Mas... A gente precisa sair dele. Pra poder conquistar alguma coisa. Já que tá impossível de conquistar as coisas por aqui. É isso que eu quero falar pra vocês. Que... Não desiste não, gente. Eu tava na lama. Eu tava com a água batendo no pescoço já. E eu dei uma volta por cima. Tá? Então... Vocês também conseguem fazer isso. Força. Determinação. Essa é a minha primeira casa, né? É o meu primeiro apartamento. Eu, como pai, eu fico muito satisfeito nessa conquista. Porque eu tenho duas filhas. E... Na minha infância, ninguém nunca deixou nada pra mim, sabe? Nada. Nada, nada, nada. Eu já vi minha família vender coisas e ter juntado dinheiro e dar a todo mundo a mim. Nunca me deram nada. Mas tá aqui. É meu. Foi eu que comprei. Não foi ninguém que me deram. Foi eu e a minha esposa que comprou. A gente batalhou. E trabalhou. Muito. Não só esse. Como o outro que vocês vão ver também em um dos próximos vídeos. Eu só tenho a agradecer a Deus. De verdade. Olha o carro que eu aluguei aqui, pessoal. Eu aluguei um polo. Tá vendo? Eu gostei que o carro é todo escuro. Olha. É bonzinho o carro. Vamos ver esses polos novos. Muito bom. Vocês querem saber quanto eu paguei nesse carro aqui. Vocês comentam aí que eu falo, tá? Ó. Peguei um montão de dias. Tem muita coisa que resolver aqui. Vamos lá. Vamos lá pro nosso quarto. Tá tendo uma obra aqui, ó. Aí tá ruim de dormir, velho. Acordei cedo com essa porra dessa obra aqui, ó. Peguei terra aqui. Eu queria ter pego na frente da praia ali. Meu, oito aqui, ó. Dez. Nove. Oito. Pra ver a porta é só fazer isso aqui, ó. Bota a cama. E puxa. Lá eu pedi rápido. Abra. Ó, meu povo. Adeus, João Pessoa. Já tô aqui. Acaminho outra vez. Na minha terrinha. Saindo de João Pessoa. O destino. A Recife. Vamos lá. Meta concluída. Vim pra João Pessoa. Buscar novidade pra esse canal. Graças a Deus é tudo muito certo. E isso vai ajudar muito, gente. Muito. Esses dias agora eu já passo pra vocês. Tudo bonitinho, tá? Vamos proteger a bênção, né? Isso que o silêncio protege a bênção. Vamos proteger a bênção aí. E essa semana, a próxima, esses dias agora, eu já vou comentar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Por caminho de casa. Uma maravilha. Vocês fiquem com Deus. Obrigado por tudo, por cada mensagem, por cada compartilhamento, por cada inscrição, por cada membro desse canal. Avisão do radar mais adelante. E é isso. Vou pagar aqui porque vem no radar e mais adeira, tá bom? Um cheiro, meu povo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.